Mudando de assunto, na manhã de hoje foi inaugurado o Centro de Referência em Assistência Social, Haroldo Vinhas, unidade pública que vai atender aos moradores dos bairros da Vargem, 7 de outubro e Sagrado Coração. Com o novo CRAS, a Prefeitura de Varginha e a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social ampliam a rede em cumprimento à demanda para atendimento às políticas públicas de assistência. O novo espaço público é o sexto dedicado à assistência social em Varginha. Foi instalado pela Prefeitura numa das regiões mais populosas do município e atende aos bairros da Vargem, São Lucas, Figueira, Sagrado Coração e também à zona rural do entorno da Pedreira. A nossa administração tem pulverizado o recurso público, ou seja, divide o recurso público para todos os setores e todos os bairros da cidade, de uma forma direta ou indireta, a população é beneficiada. Por exemplo, nessa região nós trabalhamos muito com o recapeamento asfáltico, nós estamos construindo duas escolas, uma SEMEI e uma Fundamental, logo acima aqui no Santa Luzia, Santa Luzia, o bairro Santa Luzia. Temos feito agora a inauguração do CRAS aqui, estamos abrindo essa Avenida dos Tachos, até ali no Pesqueiro das Minas, estamos fazendo uma perimetral também, que vai beneficiar essa região. Então são as medidas que nós estamos tomando que vão beneficiar a população a médio e longo prazo. E o CRAS não é diferente, todas as cidades do país têm problema de vulnerabilidade, de moradores em situação de rua, pessoas às vezes até com uma situação financeira difícil. Então o CRAS vem para isso, para ajudar essas pessoas, para viabilizar o Cade Único, para atender a questão, quando necessário, cesta básica, uma série de medidas que o CRAS tem de atendimento, psicólogo, enfim. A gente fica muito feliz, hoje para nós é um dia de muita alegria e de muito orgulho. A gente quer ressaltar que nessa nossa administração nós temos feito investimentos em todas as áreas da cidade, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, no esporte, na segurança, ou seja, em todos os aspectos tem investimento da Prefeitura. E na assistência social não poderia ser diferente. Também fizemos os investimentos necessários e hoje é uma grande conquista para essa população da região da Vargem e as adjacências que tinham que se deslocar até o CRAS do Sion para ter ali o seu atendimento. Então é uma grande conquista da cidade, em especial dessa região, e é isso que a gente quer, melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente do cidadão virginense. Com esse aparelho a gente chega numa região nova da cidade, que cresceu bastante nos últimos tempos. Então nós temos condições de ofertar um serviço melhor, mais próximo do usuário, desde lá do São Lucas até o Figueira, o Sagrado, toda essa parte agora vem para cá, para esse CRAS. Esse CRAS foi construído segundo a nossa perspectiva de assistência. Então ele tem uma acomodação melhor, ele tem salas melhores, ele tem um espaço mais amplo, além dos profissionais, que são o segredo do CRAS, que vem para cá já com a experiência de outros CRAS, e trazem para ele uma expertise de atendimento às pessoas, que elas possam se sentir em casa e protegidas. O novo aparelho público municipal CRAS 6, presta homenagem ao saudoso advogado e um dos primeiros presidentes da Associação Comercial da Cidade, Sr. Haroldo Vinhas. O novo espaço chega para cumprir importante função social. Olha, a gente recebeu com muito carinho essa homenagem. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples, sem grandes prestenções, mas uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Ele dedicou a vida dele no anonimato a fazer o bem para as pessoas. Então eu acho que assim, colocar o nome dele numa casa como essa, que visa o atendimento da família, né? O fornecimento da família, é muito bom. Vem coroar com êxito tudo o que ele fez na vida dele. Olha, mais uma vez aí, quero parabenizar o prefeito Verde, o vice-Leonardo Seassi, e também o secretário de Habitação Social, Emmanuel, e toda a sua equipe, que vem fazendo um grande trabalho nessa área da nossa cidade. Então, essa inauguração desse instrumento público aqui, o CRAS, nessa região da Vergem, 7 de outubro, Sagrado Coração, vai desafogar o CRAS Aducion. E está levando o nome de uma grande figura, né? Do Soarudo Vins, teve uma participação, uma presença muito importante na nossa cidade. Era sogro, né? Do nosso secretário, Jardim, então toda a família aí está sendo muito bem representada com esse nome aqui nesse importante instrumento que vai diminuir, né? Que vem alavancar aí esse trabalho de vulnerabilidade social. É mais um instrumento aqui para essa região que precisa desse suporte, né? Da habitação social, desse serviço, que é o CRAS. O CRAS é a nossa porta de entrada. Ele é como se fosse um postinho da saúde, tá? Ele é a nossa atenção social básica. Então, uma pessoa perdeu o emprego, uma pessoa perdeu documentos, uma pessoa teve trigêmeos, uma pessoa está com uma situação momentânea na casa de dificuldades, uma pessoa não sabe como faz que é de único, não sabe como tem acesso ao Bolsa Família, não sabe como tem acesso a Luas. Ela vem no CRAS, ela se informa. Uma pessoa que teve vínculos quebrados dentro da família por causa de problemas de droga, por causa de problemas de relacionamento, ela participa dos grupos de atenção. O CRAS tem psicólogo, o CRAS tem assistente social, o CRAS tem orientadores. Ela participa desses grupos e, quem sabe, até em determinados momentos, a gente encaminha para o mercado de trabalho, que é uma das formas de recobrar a dignidade dessas pessoas. Com a inauguração, as comunidades desses três bairros serão atendidas de segunda a sexta, de sete e meia da manhã, às cinco e meia da tarde. O endereço do novo CRAS é Rua Maria Cristiano Piva, número 50, no bairro da Vagem. O CRAS é Rua Maria Cristiano Piva, número 50, no bairro da Vagem.